Eu já respondi tanta pergunta falando desse pingente desse óculos, eu tenho agonia, minha gente, eu fico vendo ele assim, ó, de lado. Sou doida pra tirar, é porque essa lente desse óculos é bem boa, porque ela é grandona, aí eu vejo melhor. Mas isso aqui dá agonia, não comenta. O que mais? O povo já tá comprando passagem sem ingresso. Minha gente, vocês não existem, não. Mas eu tenho que fazer isso mesmo. Quando eu ia viajar pra ir pra show, pra farra, essas coisas, eu planejava um tempão antes. Se eu vinha pro Rio com minhas amigas, a gente comprava passagem, dividindo não sei quantas vezes. E se o evento fosse adiado, como, por exemplo, já aconteceu, aí a gente vinha passear do mesmo jeito. Tem que se planejar mesmo. Porque passar a gente uma hora é caríssimo. Júlio, diz que... Já que eu falo o nome. Perguntou, vai ter ingresso pra todo mundo? Eu espero que sim. Todo mundo é quem? Vocês acham que um show meu cabe quantas pessoas assim? Só pra eu saber o que vocês acham. Júlio, o Projeto Solar morreu? Não, não morreu. O Projeto Solar não morreu. Eu não posso dizer vem aí, né? Eu tô proibida de dizer vem aí, mas... Uma hora vem. Júlio, tem previsão que quando vai ter show no Mato Grosso... Júlio, é de seus cartos. É... Não, tem previsão não. É isso que eu tô falando a vocês. Tudo tá sendo negociado, né? Tem várias negociações, calendário, programação... Mas... Eu vou fazendo. De pouquinho em pouquinho, uma hora eu faço. Todas essas cidades. Vai dar certo.